Você quer ser mortal? Você é Matako. Você traiu seu povo, Ari. Oh, que múmiazinha mais triste. Quero te levar pra casa. Vai lá e toma um tiro por mim. Quebra essa, vai. Até que você manda bem, pra alguém que não é o Hakan. Se tudo der certo, só um de nós vai apanhar. Dá pra, por favor, você apanhar por mim? Me faz vencer que eu te faço vencer, beleza? Como querem que eu trabalhe com... Seja lá o que for isso. Não me faz passar vergonha. Eu não quero te machucar, dragão espacial. Podemos ser muito amigos. Mal posso esperar pra estourar essa sua bolha. Mas quem comprou suas roupas? Manda essa galera aí embora, hein? Pera, pernas e espada que funcionam a magia? Tá de brincadeira, né? Essa é outra linha temporal onde eu acabo com a sua raça? Quando eu acabar com Ionia, eu vou atrás de Demacia. Onde eu consigo um desses deus bolsactônicos? Tem em roxo? O deus, não a bolsa. Quero que a sua felicidade se evapore. Eu quero viajar o mundo com você. Magos? Insuportáveis demais pra viver. Magos têm sorte se conseguirem conjurar uma maldiçãozinha qualquer. Mas tá ok mesmo? Eu não quero derramar sangue vastaíês, Rengar. A sua falação não ajuda esse silêncio maravilhoso. Você é nojento. Não mude. Você chama isso de natureza rebelde? Você acha que isso é ser um vampiro? Não fomos feitos pra lutar uns com os outros. Yordle. Por que precisava ser logo Yordle? Yordle são um motivo de ninguém levar os vastaíeses a sério. Tá. Quem chamou esses Yordles? Pena que essas caudas não são ouvidas. Mas não é uma pessoa iluminada. Odeio luz. E é isso que o otimismo barato faz com você. A gente pediu pra se juntar a nós. A culpa é toda sua. Os vastaíes entoarão canções sobre você. Eu prometo. Mutako. Ah, que pena. Respirando você seria tão útil. Toda gota de sangue vastaíês derramada é um desperdício. Taita Bittervash. Precisava ser feito. O quê? Ninguém mandou ficar no meu caminho. A dificuldade desse obstáculo aí foi... Três de dez? Mais alguém quer tentar? Obrigada pela dança. Poucos podem comigo. Beleza! Quem é o próximo? Saudades e esforço, hein? Tiveram o que mereciam. Eu tô completamente emocionada. Essa foi pelos vastaia. É, bem que tentaram me impedir. É, mate. Hum, desviar não é o seu forte, né? Eu avisei. Não, pera. Avisei? Ih, foi mal. É, com uma mão nas costas.